E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, tô aqui no Adopt Me, teve uma nova atualização que chegou aqui o novo pet, que é um pet que é uma pedra, mas que isso, isso mesmo galera. Vou estar mostrando esse novo pet aí pra vocês e também me perguntaram se tem como conseguir esse pet neon. Eu vou falar aí pra vocês o que eu fiquei sabendo aí sobre como conseguir o pet neon, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar ali na minha casa, né? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo galera! Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu chegar aqui na minha casa. Vamos lá, pronto, já estou aqui, beleza? Mas vamos lá porque eu quero ver o novo pet, galera! Quero muito ver esse novo pet, já vou falar como é que faz pra conseguir o pet neon, né? Que me falaram e eu vou estar falando aqui pra vocês. Vamos lá, galera, vamos lá! Deixa eu ver esse novo pet, que é um pet que é uma pedra, galera! Olha ali, galera! Ali está o novo pet, isso mesmo! Aqui está o novo pet, que é esse pet aqui, galera! Deixa eu ver o que eles estão falando aqui, ó! Olá, vizinho! Tudo bem? O que há de errado comigo? Bem, eu estou financeiramente arruinado. Eu pedi este envio de 5 toneladas de pedras, animal de estimação, mas ninguém quer comprar qualquer. Ah, ele falou, por favor... Ah, ele meio que... eu acho que ele está pedindo aqui pra mim pegar o pet, porque ele falou assim... É, ninguém quer comprar o pet e, tipo assim... Ele queria vender o pet por 1 milhão de bucks, depois por 1.000 bucks, depois por 10 bucks e depois por... Como é que é isso daqui? É 1 centavo de bucks? Eu acho que é isso mesmo! É... Você está pegando aqui um pet? Você é demais! Eu sei! Obrigado pelo pet, moço! Muito obrigado! Ó, vocês viram que ele deu um tchau quando eu falei obrigado? Olha lá, ó! Que isso, galera! O que está acontecendo? Deixa eu vir aqui, ó! Com o meu pet... e se vocês forem ver... É um pet... olha isso! É um pet montável e pode voar! Já vou falar como é que faz pra conseguir o pet aí... é... neon, né? Que é bem difícil mesmo! Mas beleza, galera! Deixa eu vir aqui, ó! Tá vendo aqui, ó! Tá falando que não tem como trocar, tá vendo? Ó, vim aqui, ó! Não tem como trocar, tá vendo? Por isso que desse jeito não dá pra conseguir esse pet neon! E como é que faz aí pra estar conseguindo esse pet neon? Vou estar explicando pra vocês! E galera, esse novo pet que chegou aqui é um pet grátis, mas quando você sai do mapa, você perde o pet! Isso mesmo! Você consegue o pet, mas se você for sair do mapa, você vai estar perdendo o pet, beleza? E aí que eu falo pra vocês como é que faz pra estar conseguindo esse pet neon, isso mesmo! Porque muitos de vocês aí falaram que queriam esse pet neon, galera! Eu vi muitos de vocês falando aí... Deixa eu vir aqui, ó! Olha isso! Tem como eu voar com o meu pet sem comprar as poção, né, ó! Tem como eu voar e também tem como eu montar no meu pet, ó! Tá vendo ali, ó! Que é um pet montável e pode voar sem comprar as gamepads, que é de Robux, né? Que é essas duas gamepads, tá vendo? Mas beleza, galera! Deixa eu levar o meu pet pra poder tomar banho! E já vou explicando aqui pra vocês como é que faz pra conseguir esse pet neon! Toda vez que você entra no mapa... Toda vez que você entra no mapa e consegue o pet, depois você sai do mapa, você vai perder o pet, entendeu? E aí o que que acontece, galera? Tem a chance de quando você vier aqui e conseguir o pet, tem a chance de você conseguir o pet neon! Isso mesmo! Tem a chance! Eu não sei se é fácil, não sei se é difícil, mas eu não sei se compensa! Por quê, galera? Porque toda vez que você sair do mapa, você vai estar perdendo o pet! Aí você vai lá, consegue o pet neon e perde o pet! Mas que isso! E se alguém aí já conseguiu esse pet neon, comenta aí, galera! Comenta aí se você já conseguiu! Porque é só você ir lá e pegar os pets, né? Como eu mostrei ali pra vocês! Quando eu sair do mapa, eu não vou estar mais com esse pet! Aí eu vou ali, pego outro pet e pode ter a chance desse pet aqui estar neon, entendeu? É desse jeito, galera! E deixa eu ver aqui também... O meu pet, ele é... Nossa, ele é um pet adulto, galera! Deixa eu vir aqui na escola, porque ele já quer vir aqui! Aí eu já vou levar ele aqui na escola... E também já vou ir aqui, ó... Pronto! Deixa eu vir aqui... Aí, ó... Ele vai treinar o meu pet! Tudo bem! Vamos ver como é que é, galera! Vamos ver! E meu pet quer tomar banho também, né? Tudo bem! Ué, fazer nada! Mas que isso! Ué! Agora meu pet vai fazer nada! Que isso, galera! Que que tá acontecendo aqui, né? Beleza! Vamos esperar! Deixa eu ver aqui, ó... É... O meu pet, ele quer vir na escola e depois ele quer ir tomar banho! Tudo bem! Hum... Deixa eu ver... Ah, eu pensei que... É, o meu pet não está com fome! Porque se ele estivesse com fome ou com sede, eu poderia cuidar dele aqui, né? Se ele estivesse com sono, ele poderia dormir! Mas vamos lá! Pronto! Já... Ah, eu pensei que já estava pronto aqui! Ele tá ensinando aqui o meu pet! Vamos lá! Eu quero ver o que que o meu pet aprendeu, galera! É isso por enquanto! Tudo bem! Muito obrigado! Ué, mas que isso? Muito obrigado! Vamos lá! Deixa eu ver aqui o que que o meu pet aprendeu, galera! Ah, deixa eu levar ele pra tomar banho! Eu já... Já quero ver o que que o meu pet aprendeu ali, né? Mas que isso? Não estou conseguindo ir por aqui! Consegui, galera! Consegui! Beleza! Deixa eu ver aqui... Onde é que é a minha casa? A minha casa está aqui! Tudo bem! Tudo bem! Aí eu vou levar o meu novo pet pra poder tomar banho e depois eu quero ver o que que ele aprendeu! Porque vocês viram aí que ele aprendeu, né? Algumas coisas que eu não sei o que que é! Mas tudo bem! Tudo bem! Está tomando banho! Eu já quero ver o que que ele aprendeu! Mas vocês entenderam aí como é que faz pra conseguir o pet neon, né galera? Deve ser muito difícil e é aquilo que eu falei pra vocês! Eu não sei se compensa! Porque quando você sai do mapa, você vai perder o pet, né? E se alguém já conseguiu esse pet neon, comentem aí! Tá bom? Comenta aí! Mas vamos lá! Deixa eu ver aqui, ó! Truques! Ele aprendeu a fazer nada! É, ele tá fazendo nada, galera! Beleza! Tudo bem! É, eu acho que todos esses truques o meu pet não vai fazer nada, galera! Deixa eu ver aqui, ó! O que que tá acontecendo, galera? Eu não estou entendendo! É, eu não entendi nada! Olha isso! Tudo bem! O que que aconteceu, galera? Eu levei os meus pets... Os meus pets não! Eu levei meu pet pra... Pra aprender lá algumas coisas e ele não aprendeu nada, né? Mas tudo bem, tudo bem! Quer dizer, eu acho que ele aprendeu, galera! Mas tudo bem! Deixa eu ver aqui! Vamos ver se alguém tá com esse pet neon! Deixa eu ver se alguém aqui já tem esse pet neon! E o dono do Adopt me falou que não tem como fazer o pet neon! Como assim? Você não consegue ter quatro pets desse daqui! Porque vocês viram que não tem como trocar esse pet, né? O único jeito de conseguir que me falaram Foi esse jeito aí que eu falei pra vocês! Você vai ter que entrar no mapa! Aí você vai lá, consegue... Vai lá, pega o pet! E aí se ele não vier neon, tem que sair do mapa! E entra de novo e fica fazendo até conseguir o pet neon! Eu não sei se é fácil ou se é difícil conseguir! Mas beleza, galera! Beleza! Se alguém aí já conseguiu, comenta aí! Eu consegui o pet neon! Deixa eu ver se eu consigo mais de um pet! Deixa eu vir aqui! É, não consigo, tá vendo? Não aparece aqui pra mim conseguir mais um pet! Mas tudo bem! Tudo bem! Deixa eu vir aqui com o meu pet! Eu não acredito, galera! Olha o que veio nessa nova atualização! Um novo pet! Que é uma pedra de estimação! Que é um pet montável e pode voar! Eu não acreditei! Quando eu vi isso daqui, eu falei... Mas que isso que tá acontecendo aqui no Adopt Me? Mas que isso? Deixa eu ver aqui com o meu pet! Deixa eu ver se aqui ele vai fazer o que ele aprendeu lá! Os truques, né? Deixa eu ver aqui, ó! Tá vendo aqui, ó? Vamos ver! Fazer nada! Ele tá fazendo nada, entendeu, galera? Eu não acredito nisso! É sério! Eu não acredito no que que tá acontecendo aqui! Pensar! Ele tá pensando! É, tudo bem, galera! Não sei o que que aconteceu aqui! Mas essa daí foi a nova atualização! Beleza! E lembrando que esse pet... Ele é um pet grátis, mas... Quando sai do mapa, você não continua com o pet, né? Isso daí aconteceu aí! E o dono do Adopt Me falou sobre isso daí também! Deixa só eu ver aqui, ó! Olha isso! Vou conseguir! Consegui! Que isso! Eu sou muito bom, galera! Eu sou muito bom, ó! Deixa eu ver aqui! Calma aí! Deixa eu ver aqui! Olha o que que eu vou fazer, galera! Um, dois, três e... É, tudo bem! Desse jeito é fácil, né? Desse jeito é muito fácil mesmo, galera! Essa daí foi a nova atualização que chegou aqui no Adopt Me! Chegou aí esse novo pet! E eu já expliquei aí pra vocês também como é que faz pra estar conseguindo esse pet neon! E se alguém conseguiu esse pet neon, comenta aí, tá bom? Comenta aí se você conseguiu! Comenta, eu consegui o pet neon! Mas beleza, galera! Então é isso! Muito obrigado quem assistiu até aqui! Até o próximo vídeo! Falou! E aí Obrigado.